Fala galera, Caio aqui dizendo pra vocês mais um vídeo do Final Fantasy VII Remake Tamo chegando na nossa décima segunda parte do nosso gameplay E ficou faltando aqui pra gente, né, o que eu presumo que deva ser a última da SideQuest Pra gente fazer antes da gente voltar pra casa da Aerith E... E ver o Rude, provavelmente, que deve tá lá com eles, né Tô supondo, né E deve ser rapidinho essa SideQuest aqui, pelo que eu entendi Então vamos lá, dar uma olhada Finalizar e seguir em frente Estamos com o Nail Bat, enfiamos matéria nele, né, cara Fizemos uma mod E cara, esse bastão aqui tá aumentando muito o crítico Ainda não, mas vai aumentar muito Nós podemos finalmente jogar Whack-a-Box novamente Isso é tudo graças a você Oh, sim, eu esqueci Há esse cara cansado de olhar no centro de comunidade E eu ouvi que ele estava procurando alguma ajuda Tá Olha, então liberamos mais uma SideQuest Tem um som do uso, então Bastante coisa pra fazer aqui Oi, moço Quebra-caixa Cold School Tá, vamos fazer Olha, tá O prêmio da participação é uma medalha de Mugo Então, se a gente fizer 30 mil pontos A gente ganha uma engrenagem espectral Que porra é essa 20 mil, um amuleto Enfim, pergunto se eu consegui 30 mil Eu já consegui as três coisas, né Espero que sim, vamos lá Destrua quantas caixas puder Dentro do tempo limite E vença excedendo a pontuação mínima necessária A durabilidade, efeitos e pontuações Variam de acordo com cada caixa Asserte caixas azuis Pra preencher a barra de ATB rapidamente Em quebra-caixa Você pode usar valentia E a habilidade da arma que está equipada Seria bom deixar a outra De suas caixas vermelhas Pra aumentar o seu tempo Eu queria trocar Eu queria trocar Ataque triplo aqui seria ótimo Efeitos e pontuações Efeitos e pontuações Oh, esse ataque é forte Oh, esse ataque é forte Oh, esse ataque é forte Beleza, e aí? Beleza, e aí? E aí? Beleza, e aí? E aí? E aí! Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vai! Quebra rápido! Não vai dar tempo não. Conseguimos 20 mil. Não conseguimos uma pontuação maior. Mas dá pra fazer melhor. Se a gente equipar o ataque triplo, acho que fica melhor. Ganhamos o amuleto da Lua Crescente. A gente ganhou o list, tá? Deixa eu equipar a outra que eu acho que vai ficar melhor. Eu acho que o ataque triplo vai dar mais dano. Sistema depois da L.C. Como assim? Até agora eu não vi se a Square me deu a versão Deluxe ou não do jogo. E travou. Vou pausar. Depois a gente volta. Voltemos, galera. Realmente travou o jogo. Eu tive que reiniciar aqui. E, curiosamente, o menu de DLC sumiu aqui do sistema. Não era pra ser. Beleza. Felizmente, o autosave do jogo funcionou eficientemente. Então a gente não perdeu nada. Vamos trocar o Nail Bat pra nossa lâmina de ferro. E aí a gente pode usar o ataque triplo, que eu acho que vai servir melhor pra gente aqui, hein? Acho. Vamos testar. O Nail Bat é muito forte, né, cara? Aquele negócio de 1.500, talvez, o Nail Bat esteja dando uma ajuda muito boa pra gente. Mas vamos testar mesmo assim. Nossa, foi rapidinho, hein? Nossa, foi rapidinho. Nossa, foi rapidinho. Ai, porra! O ataque triplo é sinistro, irmão. 10 segundos só que dá? Não dá muita coisa, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, Cláudio. Vai pra lá. Conseguimos, hein. Conseguimos. Conseguimos. Aí, ó. Agora é a felicidade. Agora é a alegria. Isso vai fazer. Não atingir. Isso vai fazer. Beleza, 39 mil. Agora a gente passou muito do nosso ponto. Beleza. Show de bola. Dá pra fazer 40 mil se a gente fizesse. Se tivesse um prêmio de 40 mil. Beleza. Engrenagem especial. E só a gente participar a gente ganha a medalha do Muggle. Então... Dá pra ficar farmando medalha aqui se a gente precisar. Hum... Interessante. Vai faltando um item do Muggle. Dá pra pegar aqui. Não vou fazer isso agora. Mas... Tá. Vamos dar uma olhada nesse equipamento que a gente pegou aqui. Ah, uma letra da... Ah, engrenagem espectral. Ó. Enche a barra de limite ao consumir MP. Olha, rapaz. Isso é muito bom pra quem usa muita magia, tipo a Aerith. Vamos equipar nela. Porque aí ela ganha uma cura de graça. Show de bola. É muito bom pra ela. Cara, vamos dar uma olhada ali na loja do Muggle, já que a gente já tá aqui. A gente tem o combate. É só um que tem, né? A insígnia da salvação. Gasta um também. Esse aqui gasta cinco. A gente tem dezesseis. Eu vou comprar o do Cloud da Aerith, que é o que a gente tá aqui agora, né? Opa, esse aqui é do Bearish. E a Tifa vai entrar daqui a pouco, hein? Vai ficar faltando do Barretão, mas aí vai fazer o que, né? E vamos comprar isso aqui pra fechar? Vamos comprar. Beleza. Obrigado, vocês. Eu tenho um monte de medalhas de Muggle agora. Pronto, eu vou poder fazer todo mundo aqui super feliz. Isso é maravilhoso. Então... Como o Mog, o Muggle... Você vai poder fazer todas as nossas esperanças e sonhos virarem? Não é verdade? Não apenas o teu, Kupo. Os desejos de cada pessoa no clube. É um monte de desejos. Muitos de pessoas no Midgard amam a coletar Muggle Velocinal. Eles pagarem qualquer coisa pra ter suas mãos mais. Eu estou usando o dinheiro pra construir mais empresas, todo o selo, Kupo. Eu estou dando trabalhos aos outros filhos e fazendo a vida melhor para todos aqui. E essa é a maneira que todo mundo feliz. Isso é uma maneira de fazer, Kupo. E vocês também têm mais feliz. Então, o que nos pedecer a direcção direcção? É... O que você vai fazer, Kupo? Nessa vez... Você se mantém. Obrigado, galera. Se trabalhando com um trabalho, eu sei que o mundo é mais feliz. Qual é o seu lugar? Ok. Esse negócio que a gente comprou, ele já foi usado? Ele usa automaticamente? Manuscritos? Eu não sei se foi usado já. Deixa eu ver. Eu acho que o Cloud eu usei todos na arma já. Aqui, veio. Veio sim, veio sim. A gente tem que equipar o Nail Bat. Vamos melhorar ele aqui, então. Oh! Aumentou outra galáxia ali, hein? 12 cada um desses aqui, cara. Comutilação e tem o crítico também, né? Mais 10% de chance de crítica nas habilidades de arma. Interessante. Aumenta o dano causado às partes separadas dos inimigos. Pô, muito situacional. Pouco... Pouco... Pouco de vida, não gosto. Vamos equipar o do crítico. A 10%? Acho que o que gasta 8 também é 10%. Esse aqui é mais 25% do dano. Tá. Não, é... O dano a gente comprou. Esse aqui é o 10% do acerto. Mais barato. Sobra até mais um pouquinho pra gente botar aqui na sorte. Beleza. Vamos equipar ela, né? Que a gente trocou. Por enquanto, né? Punk style, né, velho? O cara andando com um bastão de prego, velho. Um taco. Quem ia mexer com um maluco desse na rua? Não ia. Uma espada é mais intimidadora? É. Mas eu não ia querer tomar um... Uma tacada dessa na cabeça, não. Uh, você... Você parece que você morante. Ah! Você não é um paciente, que... Que se tornou a fala da cidade. Sim. Eu estou indo. Um pouco mais do que uma recolhida direita, com o dia Mestre. O que isso? O que sempre está enviando um falamigão sobre os esinhos? Ao contrário, meu querido. Nós tentamos cumprir a consciência da plight dos nossos cidadãos de cidadãos. Nós procuramos um futuro melhor para todos, ricos e pobres. Agora, meus amigos, eu me pergunto em necessário de seus serviços excepcionais para uma questão de risco. Você conhece o misterioso e notório bandit chamado de Angel dos Slums? Ela entrega declarações de declarações escritoras para suas vítimas, usually Shinra Associates, antes de divestá-los de seus valores. Todo mundo conhece ela. Tudo que ela cumpre, ela dá para os pobres e necessários. Sim, ela tem um gato para as relações públicas, muito popular aqui por causa disso. Mas, sem dúvida, ela é um criminoso e um afastamento da ordem pública. Eu tenho feito a minha missão de não-mascar o vilão, mas os locais foram incooperativos e incomunicativos, para colocar isso mal. E agora que minha identidade como repórter já foi exposta, as minhas fontes me desceram. O que me traz para você. Cara de repórter, né, minha irmã, beleza. O trabalho da hora e o homem que vai servir o meu scoop. Pô, mãe, ela tá fazendo o trabalho de Robin Hood, pô. É sempre um prazer falar com aqueles pequenos jovens do Leif House. Como um rei, ela tá fazendo o trabalho de Robin Hood, pô. Bom te ver de novo, Mireia. Bom te ver também, Erith. Eu ouviu que você encontrou um novo amigo engraçado. Cloud, encontre a Mireia. Ela sabe tudo que há para saber sobre os slums. Mireia, encontre a Cloud. Ele é um antigo soldado e super forte. Hum, ele parece um pouco útil. Só ouvindo, falei que eu ia fazer não, irmão. Não é uma palavra boa, não é que seja um segredo real, considerando o quão chatoso que o Shinra pode virar. Não estou olhando para o repórter. Estou fazendo isso para mim. Eu chamo curiosidade, ou qualquer coisa. Ou, poderia ser que você tenha caído sob o anjo, como tantos outros? De qualquer forma, isso acontece que eu tenho alguma informação para você. Mas eu vou precisar de um momento antes de eu dar para você. Ahn, algo suspeito, hein? Irmãozinho. Então, alguma notícia? Você tentou falar com a Mireia? Ela nos disse que ela tinha algumas informações para compartilhar. Mireia? Como a Mireia? A gosseta? Eu o encontrei por dias, pedindo para informações, mas ela não daria um segredo de um segredo. Então, como você conseguiu o antigo para falar? Esse antigo antigo tinha um mudado de coração, isso é tudo. Então, rapidamente, antes de você ter uma outra, diga-nos, o que você sabe sobre o anjo dos selos? Ela se derrubou de novo? É isso? Eu não sei nada sobre isso, mas eu sei onde ela está. Sua base de operações? Agora isso é um segredo! Onde está? Conta-me! Sentindo que vai dar merda, hein? Antes de você ir, eu deveria te ensinar sobre esse rumo que eu ouviu. Sobre um terrível fiend que acreditou o anjo do anjo do seu lair. Muito grande! Muitos de olhos, sempre agregando. Eu não sei sobre você, mas eu não vou para qualquer lugar perto dessa coisa. Oh, bem, 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 um bom deporte não sabe nunca tomar riscos malos. Um plano primeiro, depois atingir. Isso é todo um modelo de jornalista respeitável. Se é um plano que você está procurando, eu diria que você tem um aqui, não é? Então, meu bom mercador, se eu puder me impulsar em você novamente, seria maravilhoso se você investigasse o ponto de olho para mim. Vai dar dinheiro não? Você é o cara que a gente podia cobrar dinheiro. Longe, pacas! Tá, vamos lá. Você sabia? Pô, o Calde cobrou dinheiro, sei lá, de criança, tá bom? Que depois ele pensou bem e retrucou, né? Mudou de ideia. Mas, pô, não pedi dinheiro do maluco lá? O cara... Queria desmascarar a menina, pô. O anjo. Um pouquinho mais em cima. E até agora a gente não descobriu a chave daqui. Vão lá, o desordem. Vão lá, o desordem. Eu gostei de você, fica tranquilo. Ué. É bom usar ele, eu gostei. O tamanho do bicho, irmão. Vão lá. Põe o truco. Certo, temos que correr. Uh, analisar ele. Ponto fraco de raio. Os ataques normalmente não afetam a sua barra de atordoamento. Mas depois de você ver uma certa quantidade de dano físico, ele fica suscetível ao atordoamento. Acerte a bola de ferro dele com ataques mágicos para atordoá-lo rapidamente, tá? É você. Eu vou te mostrar o que eu posso fazer. Pegue-o! Isso vai fazer! Jogar aqui um negócio. Thunder nele. Thunder tá com o Cloud. Ah, vou mandar um, vou mandar um aero nele, pelo menos. Cuidado por um alto vento. Vá! Você tem isso. Vá! Ah, ele me deu silence. Aí, enferrou. Não tô vendo nada. Aqui vai. Fique pronta. Ah, eu vou pegar. Traga-o. Great. Isso é muito melhor. Pô, eu tô silenciado, mano. Puxa-o. Eu tô indo. E tá silenciado ainda. Tem alguma coisa que tira silenciado? Nem é pra ecoante. Tem outro nome agora, né? Echo screen? Não. Esse aqui. Não se parece bem. É a sua turnê. É a sua turnê. Vá! Pegue-o de aqui. Eu vou cuidar deles. Ah, aqui ele vem. Estou indo. Vou usar um freio aqui para os gentes. E agora? Ah, ela entrou nadando na parada. Como, como, como. Thunder. Dois Thunder. Dois Thunder. Quatro, né? No total. Mais uma que dá tempo. Qualquer um que dá tempo. Vamos usar um freio aqui. Ah, não pegou não, mentira Não tá pegando, velho Eu tô desviando, velho, eu tô fora do alcance Que hitbox é essa? O bom é que esse negócio aqui, ele fica pra sempre, né, cara? E agora? Vamos lá, o limite, Cláudia Ah, tá de sacanagem Porra, eu não acredito, cara, eu não acredito, velho Estava com o limite Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito Eu não vou desviar, eu estou empolgando Ah, pegá-lo E isso era, e isso talvez seja isso Espera aí, não dá, fica tranquilo, fica tranquilo É isso, é a sua turnê Vamos fazer isso Falta um Putz, vai demorar muito Por que é que eu vou desviar duas vezes? Você pode fazer isso Ok Take it from here I'll take care of them Not looking good Ok Great I feel like you're miss I Know Yeah What's wrong? Still up for it Need a breather Well, sorry Sai daí, sai daí! Usa o li... Ai, ai, eu vou tomar. Porra, eu parei na hora errada. Esse ataque, ele não desvia, basicamente. Ele não desvia. Tá, agora você tá distante. Você fica viva dez segundos, pelo amor de Deus, porra! Ele também ficou foda, ele jogou uma prisão de névoa ali, não podia escapar dele. Ok, nós temos que passar por isso. Vá! E ataca! Um outro golpe! Fique pronta! Não vai recuperar a vida dele, né? O Claudio. Ah, recupera. E dá dano. Tá, foda-se. Cara, ele não é difícil, mano. Mas ele deu dificuldade porque a névoa ficou prendendo pra caralho. E teve uma hora que o Claudio era pra dar dois sandas e ele deu um só. Ele deu um só. Cartão de visita do anjo da guarda. Guardado Angel dos Slums. Vai coletar sua oferta em nome da pobreza. Essa deve ser uma das suas cartas. Eu não vejo nada mais interessante. Vamos voltar e contar-lhe o que nós encontramos. Tá, vamos lá. Pô, fiquei puto, velho. O negócio também é difícil, velho. Fiquei puto. E eu achava que ia ter pouca side quest, né? Já tá... Meia hora aqui de side quest a mais do que do último... da última parte. Isso aqui é bom, isso aqui é bom, pô. Tempo de jogo. Eu não acredito. Você encontrou uma das suas cartas. Esse é o artigo genuíno. Eu tenho certeza disso. Pinhado por ela própria. Hum. Então essa é uma das suas famílias. É um encontro incrível. Oh, foi isso tudo? Espere. Parece que há algo mais. Um mensagem. Tô achando que essa moleque é o anjo, velho. Certeza. Tô achando que essa moleque é o anjo, velho. Certeza. Oh... É hora! O Don Corneio não é fácil, Mark. Eu não posso esperar para ver como isso vai acontecer. Desculpe-me, eu sou um repórter para o Daily Buzz e... Muito obrigado pela minha recompensa. Aqui, por que você não toma isso? Oh, e não tem necessidade de agradecer-me. Vamos dizer que ela saiu do saco do repórter. Não pode chamar-se de malha se você só cria o que você ama. Estou certo? Bem feito, Sr. Mark. Você certamente viveu com sua reputação. Certeza que é ela. É, finalizamos tudo, né? Você está trabalhando tão duro que você perdeu o tempo. Patu, o tempo desculpa. Porque eles não sabiam se você ainda custou. Mas agora eles fazem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uh, a musiquinha, a musiquinha. Tchau, Aerith Tchau, Aerith O que você quer? Não tem visto ele antes Ele é seu novo garoto? Ele é meu guardaço, se você deve saber Espera um minuto Esses olhos Ele é o que derrotou o Reno? E o que eu sou? Precisa cruzar meus T's Dotar meus I's, isso é tudo X1? X1 na areninha aí? Cloud, deixe ele ser O Rude não é uma pessoa ruim, realmente Não, eu não sou ruim Mas gostei ou não Eu, às vezes, tenho que fazer Coisas ruins Não, 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 não Não, 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 não Provocou, hein? Ah, e ele passou a defesa Cara, ele é brabo, hein? Rá, otário Ah, vou aqui, pode vir, irmão Quebrei o óculos, ele é vacilo Então, você ainda tem o suficiente? Não, eu não acredito que eu tenho Just stop it Ok, é meu trabalho Aqui está Aqui está Você tem isso Eu vou cuidar de você Pegá-lo Ele é muito forte, não é? Eu já vi isso Você não conhece Eu não me conheço Traga-lo Vamos lá Eu vou cuidar de ele Eu vou cuidar de ele Sai, 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 sai Sai, sai, sai Ah, o negócio seguiu ainda Ah 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 Ah, pegou Ah Pegou Puta merda Eu vou te mostrar o que eu posso fazer Ah 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 Longe Ah Chegou estou no limite Espera ai Ah oh Ah Ah Deve sempre Vou fazer a análise dele. Eu tenho seu número. Precisa se curar. Vai, vai, vai! Precisa de respirar. Estou vindo! Ok, tudo bem. Acho que isso não vai levar mais tempo. Você está sem chance. Por favor, deixe-nos alone. Você sabe que eu não posso fazer isso. O toquezinho do celular. A lá de ventos e feelings, né, velho? Meu parceiro. Estou seguro de que você está tendo o tempo da sua vida. Mas nós precisamos de um trabalho. É algo sobre o setor... Mas... Então, faça sua p*** aqui agora. Entendido. Tem que ter outro lugar para estar? Aparentemente. Estilo. Por ela ser uma... Ancient, né, velho? Eles tratam ela com mó... Uma coisa, tipo, não pode, não pode maltratar ela. Beleza. A luta foi... A luta foi... Foi maneira, foi maneira. Mas não... Foi... Foi mais tranquilo. Mas foi legal, foi legal. Gosto assim. O que eu... Falei nessa luta... Era que eu devia estar usando mais o ataque da... Da arma. Para poder pegar ela rápido. Onde vai, moço? Estou vindo, pô. Calma. O Claudio não pode correr. Aí. Uma matéria ali. Aí sim. Foi esse tipo de dia. Claudio, que menina esquisita. A textura ele não carregou não, hein. Eu vi. Vamos lá. Não deveria manter a mamãe esperando. Ei. O que eles disseram? Boa trabalho hoje, galera. Desculpa. Eles não disseram uma palavra. Mas, você sabe... Ah... Não importa. Não é como você acreditaria em mim, depois de tudo. Descente o planeta. Provavelmente não. Diga-me, de qualquer forma. Sério? Sim. Não será muito tempo agora. As flores... Eles... Eles têm algo importante para nos dizer. Algo que eles... precisam compartilhar com nós. Pelo menos... Esse é o sentimento que eu tenho. Mas... Antes que eles possam... Tem um passo final que deve ser tomado. Ou seja... Nós não vamos ouvir eles. Talvez... Eu deveria apenas descer. Honestamente... É o que eu faço melhor. Você poderia me enganar. De tudo que eu vejo, você não é uma descerada. Bem... Hoje é especial. É por isso que eu estou trabalhando meu cabelo. Uh... O que é tão especial? Hum... É o tempo de ir. Porra, Flo. Fala com ela. Uh... Bronto. É o jeito de ser maluco, né? Ué, mas não é? Não é isso? Espera aí. Não, não há mais ainda. Não há nada, então vamos embora. Você já está indo? Sim, isso é suficiente para um dia. Dona Elmira, chegamos. Dizendo esses olhos, eu acho que você é um soldado. Ex-soldado. Eu gosto de perguntar, mas você vai embora hoje sem alguma dúvida? Sem dúvidas. Vocês jovens fizeram um negócio. Uma vida normal, para poder. Você não pode ter de duas maneiras. Eu estou de volta. Bom, agora eu espero que você esteja comenta. Estou comenta, certo? Ficou sentido, hein? Ficou sentido. Eu nunca fui tão orgulhosa. O homem que você se tornou? Cláudia. Eu não me lembrava que ela tinha nome. Sinceramente. Você sabe, tem vários tipos de tentações na grande cidade. Eu sinto muito melhor, se eu sabia que você encontrou uma boa garota. Uma que garantiria que você não se tornou em problemas. Eu posso cuidar de mim. Uma garota, mais maturosa garota. Eu posso te guardar na direita. E te dizer quando você é uma garota. Especialmente a garota. Esse é o tipo de perfeito para você, eu diria. O Cláudio e a Cláudia. Será que o pai dele chamava Cláudio? Beleza. A gente tem que passar no fininho, hein? Tente sair no fininho lá. Sem deixar a RF ver você. Cuidado para não esbarrar em nada, pois ela ouvirá o barulho. O que porra é essa aí? Volta para dentro do quarto. Tá, vamos tentar então não fazer barulho. Por mais que eu queira ver ela fazendo isso. Não dava nem para ver aquilo ali, tá? Aquilo ali foi chip shot. Sacanagem, aquilo ali não dava para ver. Vamos mais uma vez. Por favor, não deixe ela me ouvir de novo. Eita. Olha lá. Não dava para ver esse aqui. Esse aqui está escondido, velho. Esse aqui foi sacanagem, velho. Botaram de sacanagem. Carinho. Um monte de coisa também. Porra, Elif. Tem que limpar essa casa aí. Dona Cláudia. Dona Elmira. Você vai embora? Então... Como eu vou chegar a Sector 7? É simples. Só corta a Sector 6. Não é exatamente seguro, mas você deveria estar bem, vendo que você é um soldado. Foi um. Me promete. Você nunca vai falar com Erith novamente. Por favor. Você conseguiu. Obrigada. Desculpa. 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 que demorou para tirar foto pelo menos para dar o sinal não sei se aquilo ali o sinal significa que o sinal parece que tira foto não sei dizer deve ser para aquela passagem lá um amigo bebê aqui o ato aqui o apareceu uma pessoa chorando sei lá como que ela fez e eu até hoje não sei como ela fez e oi 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 noinko ficou como recta ii zua bugou e ai analisou sou o zaak Não é nada. Mano, você pode ver o céu. E é isso? O lado do Sector 6. O mercado. Um lugar especial. Bem, eu tenho certeza que você já sabia disso, certo? Eu não te contei. Eu me enlistei quase logo depois de sair de casa. Eu não sei muito sobre esse lugar, ou qualquer dos slums. Tu é homem, tu deve saber, porque tem o Honey Bean. Bem, ele levou muitas pessoas para construir Midgar. E eles todos precisavam de derrubar a estima. Então, alguns traidores construíram um distrito de entretenimento. Inns, shops, bars, os trabalhos. As pessoas começaram a pôr de tudo. O negócio estava crescendo, o dinheiro estava crescendo. O que atraiu a atenção de alguns meninos que... não tinham muito cuidado pela lei. E agora não há nenhum. Certo. Mas ao invés de tentar resolver o problema, o governo decidiu só... o que foi. E é assim que o Walmart começou. Uma cidade sem dinheiro, não tem nada que dizer. Para as pessoas em cargo, não há mais maneira de lidar com isso. Então é como uma grande vaga. Sim. Quer ver o que está atrás dela? Não realmente. Isso é bom. Porque eu sei uma melhor maneira de chegar ao Sector 7. Uma que, tragicamente, não vai através do Walmart. E é apenas através desse túnel aqui. Tanto que foi. Tanto que foi. Tanto que eu era criança. Então tá. Mas... a gente não tem que ir para o Walmart? tá. Beleza. Vamos para lá então. Vamos seguir. Ratinhos. Ratinhos. E aí? Vi expressa destruída. Ó. Caraca, parece bastante a que tava do... Que musiquinha nessa, rapaz? Que música é essa, rapaz? Uma maneiraça. Pô, como é que chega ali? Parece que tem uma parte do mapa que tá modelada. Deve ser por cima? Não sei, hein. Vou usar aqui o... Não, deixa eu usar a análise primeiro. E vou depois usar o desordem. Opa, tem que... Adquirir a habilidade. Beleza. Se eu quiser tirar a nail bat, eu posso tirar agora. Deixa eu ver como é que é... Agora que ela tá equipada com mais matéria, deixa eu ver qual é a diferença dessa arma pra outra. Cara, a gente perde a sorte. A gente perde a sorte. E a gente perde os críticos também, né? Porque não mostra ali. Mas, cara, a gente ganha força, vida, ataque mágico. É bem melhor, né, cara? Olha, faz um tempo que a gente não upa a Buster Sword, hein? Vamos dar uma olhada nela. Vamos dar uma olhada nela. Aqui. É... Ataque físico mais 16, ataque mágico mais 16 e um novo espaço pra matéria, cara. Top de linha. Vamos pegar um novo espaço pra matéria e vamos usar a Buster Sword, irmão. Agora já era. E vamos aqui pra magia, porque... Pra equilibrar com a outra. Deixa eu ver o que que tem aqui pra comprar nela aqui. Será que já estamos aqui? Ah, liberou um outro negócio. Deve ser espaço pra matéria também. Ó, espaço pra matéria. Troca justa? Recupera PM ao sofrer bastante dano. Tá, bacana a gente estravar aqui. Mas o mais importante é a matéria. Não tem como. Sobrou 5. Dá pra comprar um negócio lá do primeiro. Tô. Vou comprar bastante coisa do cajado novo dela aqui que a gente tem. Eu não quis comprar... É, lembro que eu não quis comprar muitas habilidades do segundo coisa aqui. Porque é tudo elemento, né, cara? Aqui, aqui... Pô, tem dois ataques mágicos mais 10. Recuperação em 50% do PM. Mais 20% de magia quando a barra de PM estiver cheia. Hum... Mais ou menos. Mas essa é a duração de malefício que você causa. Tá. Eu vou querer recuperação. Que é muito roubado. E dá pra pegar mais um de 10 PM. 10... 10 de magia. Ataque mágico. Sobrou 4. Mas não tem mais nenhum pra comprar. Tá bom. E na outra aqui nela aqui. Tô em dois espaços de matéria nessa aqui, hein. Essa aqui é brava também, hein. Ah lá. Essa aqui é outra que vai ficar boa também. É outra arma que vai ficar boa. Por enquanto ela só fez uma ligação. Então não fez nada demais. Mas na próxima já vai ser boa. Chief e Barrett, infelizmente, vão ter que esperar bastante ainda. Ah lá. Agora deu pra dar uma equilibrada. Ela tá com mais vida e mais força. E ela tem... Ela tem ligação aqui. Então ajuda também. O que a gente vai botar aqui na ligação? Matéria... Ah, vamos trocar a matéria elemental. Ah... Era pra trocar. Pronto. E agora eu dou ataque de... Eletricidade. Cura. Análise. Barreira. Provocação. Provocação é bom também. Bloqueia eficiente. Ao defender a pequena redução no dano sofrido. Mais pequeno se for... Que fosse um BTA. Essa aqui também é boa, cara. Mas... Foda a matéria, né, cara? Usa o limite especial multifoco. Ah, o multifoco é o... É o... Coisa que ela tá usando lá. Tá, beleza. E isso aumenta bastante o status geral. Tá. Eu vou botar... É... O revive que a gente tinha tirado por algum motivo. Agora o Cloud tá tipo assim... Um protetor aqui, né, mano? E com thunder. Só de... Só de quebra. Eu... Podia tá equipando com você... Um... Um salmão. Me ativa. Beleza. Molecada, tamo aqui no início dessa parte. Achei uma hora bacana, hein? Pra gente parar. Já que tá dando uma hora. Se você curtiu, não esquece de mandar um crítico aí no like. Se inscreve no canal. Pra gente ver a nossa próxima parte. Beleza, molecada? Vou ficando por aqui, cara. Trazendo pra vocês mais um vídeo. Valeu, um abraço. E até mais.